O apresentador Celso Portioli contou na manhã desta terça-feira que está com câncer na bexiga. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, Celso disse que o câncer foi encontrado neste mês na forma mais precoce possível e que está se preparando para o tratamento. Ele disse que passou por um procedimento de retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno, mas que ainda assim precisará fazer um tratamento de imunoterapia chamado BGC. O apresentador tranquilizou os fãs e agradeceu aos médicos que lhe passaram bastante segurança. Nos Estados Unidos, a empresa Procter & Gamble anunciou um recall de xampus e condicionadores. Os 32 tipos de produtos apresentavam níveis inesperados de benzeno, uma substância química que pode causar câncer entre outras doenças. A assessoria da PEG no Brasil explicou que os produtos do recall não são comercializados diretamente no Brasil. Entre os produtos estão marcas como Pantene e Alce. Por meio de um comunicado, os varejistas dos Estados Unidos já foram alertados para retirar as unidades das prateleiras. Além disso, os consumidores norte-americanos devem ser reembolsados. Nesta terça-feira, os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional e da Maris Alves, da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, foram à Bahia para se encontrar com o ministro João Roma, da Cidadania, e somaram esforços no auxílio às cidades afetadas pelas fortes chuvas na região. A comitiva sobrevoou as áreas mais atingidas pelas chuvas para definir as próximas medidas a serem tomadas pelo governo federal, que já repassou 20 milhões de reais aos municípios afetados. Rogério Marinho publicou nas redes sociais vídeos gravados do helicóptero usado pela comitiva e informou que também visitou a cidade de Itabuna, uma das mais atingidas. O troféu Gerando Salvação divulgou a lista dos indicados ao prêmio. Criada em 2015, a premiação visa homenagear os grandes nomes da música gospel. A iniciativa é da pastora Raquel Santiago, filha do apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Os vencedores serão conhecidos no dia 18 de janeiro em São Paulo. A premiação tem 14 categorias e entre os indicados está o Pleno News na categoria Portal Evangelico. Jesse Aguiar é o artista com a maior quantidade de indicações concorrendo em 6 categorias. O público pode votar através do site ou pelo aplicativo oficial do troféu. Em nosso site você pode ver a lista completa de todas as categorias e os respectivos indicados e também acompanhar a cobertura completa do evento.